Te levaram de mim Restam memórias e linhas por acabar Na nossa curta história, sem final feliz E quando a luz se esconde, congela o meu olhar E me afogo em dor, deixo-me lavar O meu corpo gelado, só o vazio pode abraçar E me sinto tão só na escuridão Os anos passaram, eu aprendi a suportar Este fardo pesado, sem teu peito para descansar O cansaço me embala e adormeço a chorar Ainda me vejo à procura de ti para de mim cuidar Cuidado de mim Cuidado de mim Cuidado de mim Cuidado de mim Sei que um dia eu e tu Nos voltaremos a encontrar E seremos o azul do céu que ninguém pode mudar Seremos cometas de sonhos Que a terra virão plantar Juntas teremos eterno amor por continuar Cuidado de mim 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 Obrigado.